Eu tenho compartilhado algumas reflexões no meu perfil do Facebook pessoal e no meu perfil do Instagram também. E se você quiser, você pode me adicionar no Facebook ou no Instagram, se você usa o Instagram, aquele que você compartilha fotos. E eu tenho compartilhado algumas reflexões que Deus tem me dado acerca da Palavra de Deus. E ontem eu postei uma reflexão que falou bastante ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã, aqui nessa hora. Uma reflexão curta, mas que falou muito ao meu coração e espero que fale ao seu coração nesse momento também. Amém? Diz assim a reflexão. O pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. O resultado dessa perda foi 1% de perda. Ele foi buscar a ovelhinha e ao encontrá-la ele organizou uma festa para celebrar aquele achado. A mulher, ela tinha 10 moedas e uma se perdeu. Ela teve um resultado de 10% de perda. Ela faxinou a casa inteira em busca daquela moeda. E ao encontrar a moeda, ela também organizou uma festa. O pai tinha 2 filhos e um deles se perdeu. O resultado dessa perda foi de 50%. Diferente dos outros casos, o pai ele não foi em busca daquele filho que havia se perdido. E eu faço uma pergunta para você. Por quê? Por que que ele não foi atrás? Se eu te perguntasse, o que vale mais? Uma ovelha? Uma moeda? Ou um filho? O que vale mais para você, antes dessas 3 histórias? Sem dúvidas, você me responde que o filho vale mais. Então, por que que o pai não fez como o pastor das ovelhas ou como a mulher das moedinhas? Por que que ele não foi atrás do filho perdido? Você já parou para pensar nisso? No caso da ovelha perdida, ela sentia que estava perdida, mas ela não conseguia voltar sozinha. Ela não sabia o caminho de volta para casa. Ela precisava de ajuda. Por isso, o pastor foi atrás dela. O pastor foi procurar ela. O pastor foi resgatar aquela ovelhinha. Ele voltou com a ovelha no colo e então fez uma festa. No caso da moeda, meu irmão, minha irmã, a moeda não tem sentimentos. Ela não sabia que ela estava perdida. E para resgatar aquela moeda, para ela ter de volta aquela moeda, todo o trabalho ficou para a dona dela. Para a dona daquela moeda. E quando aquela dona encontrou a moeda, ela também fez uma festa. Mas no caso do filho, a coisa é bem diferente. Meu irmão, minha irmã, o filho e nós, nós sabemos que estamos perdidos. O filho, ele sabia que estava perdido. E detalhe, o filho sabia o caminho para voltar para a casa do pai. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, essa responsabilidade é do filho e não do pai. Quando o filho sabe o caminho da casa do pai, ele se torna responsável por voltar para casa. Como a gente observa na história do filho pródigo, na parábola do filho pródigo. Ele chegou um momento que ele estava na lama. Ele estava em um chiqueiro. No chiqueiro, o que ele tem? Ele tem lama, ele tem porcos, ele tem vergonha. E na casa do pai, o que ele tem na casa do pai? Ele tem roupas novas, ele tem sapatos novos, ele tem um anel da família e ele tem a honra. Mas como você sabe, a escolha não é do pai. A escolha é do filho. Porque a responsabilidade do pai é preparar as vestes. A responsabilidade do pai é preparar para que quando o filho chegasse, ele estivesse pronto para restaurar a honra e oferecer então a festa para aquele filho que estava perdido. Meu irmão, minha irmã, percorrer o caminho de volta é tarefa do filho e não do pai. E o pai, hoje, está de braços abertos, te esperando para que esteja de novo no caminho dele, para que esteja de novo com o Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra toque no seu coração. Que essa reflexão acerca da história, da parábola do filho pródigo fale no seu coração de maneira especial nessa hora, em nome de Jesus. Amém?